Boa tarde, turma. Hoje a nossa aula é de história, aqui na página 6 da apostila do segundo bimestre, tá bom? Então aqui nós temos, praticando a agricultura, tornando-se sedentário. Com o passar do tempo, os antigos grupos humanos, que viviam no território que mais tarde seria o Brasil, foram se tornando agricultores. Entre 3 mil e 2 mil anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura e já haviam domesticado alguns animais. Eles passaram, portanto, a ser sedentários. Esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas, como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e muitas outras. Para organizar suas plantações, eles praticavam a coivara. É uma técnica de queimada para limpar a terra. O milho é plantado em todas as regiões do Brasil e serve como alimento para os humanos e como ração para os animais também. O cacau é uma fruta com a qual se fabrica o chocolate. A Bahia é o estado brasileiro que mais produz cacau atualmente. Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil pratica a coivara, mostrando que técnicas e costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, eles ateiam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e o dano às aízes e ao solo. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e de diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que se tornou bem rico e fértil. Então, a coivara aqui é realizada uma queimada controlada e é nesse terreno queimado, coberto de cinzas e diversos vegetais, que o plantio é feito. E aqui na página 7 tem assim, fazendo cerâmica. Os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias, estatuetas e pratos, entre outras peças. Veja nas imagens desta página exemplos de objetos de cerâmica feitos por alguns desses povos antigos. Aí tem aqui, os povos antigos da tradição tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, desde o nordeste até o sudeste do território que hoje é o Brasil, há cerca de 1500 anos. Faziam objetos de cerâmica ricamente pintados e decorados e praticavam agricultura. E aqui nós temos, os antigos povos da tradição itararé viveram no sul do Brasil há cerca de 1600 anos. Alguns deles eram povos dos sambaquis e viviam no litoral. Produziam diversos objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. E aqui, os antigos povos da tradição marajoara viveram na ilha de Marajó, no atual estado do Pará, entre os anos de 400 e 1300, aproximadamente. Praticavam agricultura e produziam peças de cerâmica com vários detalhes. Então, aqui, os antigos povos da tradição santarém ou tapajós viveram na região do rio Tapajós, em um vasto trecho que passa pelo atual estado do Pará, entre os anos 1000 e 1400, aproximadamente. Produziam peças de cerâmica que, por vezes, representavam os animais da floresta. E aqui nós temos a explicação do que é urnas funerárias, que é recipientes fechados, em que os antigos grupos humanos costumavam abrigar os restos dos indivíduos mortos. Nesse caso, eram feitos de cerâmica. E tradição seria o costume transmitido de geração em geração. E aqui na página 16, tem o exercício referente à página 7, que nós acabamos de ler, que fala sobre fazendo cerâmica. Então, aqui tem atividades, use o que aprendeu, retome as informações do tópico fazendo cerâmica e complete o quadro a respeito de alguns povos ceramistas antigos que viveram nas terras do atual Brasil. Então, aqui nós temos povo antigo, onde vivia e há quanto tempo. Aí vocês vão consultar o texto para buscar essas informações para registrar aqui e completar esse exercício. Tá bom? Aqui tem as informações que você precisa para registrar lá no exercício. Então, essa foi nossa aula de hoje, de história. Não esquece de completar o exercício, tá certo? Então, um beijo grande para vocês e até mais!